Olá, você aí de casa que tá procurando preço baixo, além de conforto, o lugar certo é aqui na Capricho. Olha gente, aqui você vai receber um maravilhoso café da manhã, além é claro de uma querida massagem. E quem vai falar um pouco mais disso pra gente é a nossa amada Elisa, que tá sempre aqui com a gente, tá sempre com essa parceria. Elisa, fala pra gente de onde surgiu a ideia de trazer o pessoal aqui, experimentar a sandália e ainda levar uma massagem. Pois é, porque nos dias de hoje a gente precisa ter conforto para o cliente. E é muito importante hoje em dia o cliente cuidar dos seus pés, ter esse conforto, saber qual o sapato comprar, o sapato certo. E a gente tá mostrando essa qualidade pro cliente, de quanto é importante a gente ter esse produto e é importante levar pro cliente conhecer. E hoje, além de vir na loja, se deliciar com um delicioso café, ainda ganha uma massagem pros pés, que tá bem aqui a máquina esperando por você, cliente. Elisa, e conta pra gente, todo esse aparato vai ser quantos dias? Olha, vai ser até sábado a gente vai estar aqui com essa massagem, com essa máquina de massagem, então você vai vir, já é coleção nova para o dia das mães. Então quem quiser comprar um presente confortável pra sua mãe, já pode vir garantir seu presente e de quebra, né, já ganha uma massagem pros pés. Gente, falando em presente pras mães, eu tô aqui já com a linha Modari, que é a linha aí que tá fazendo todo sucesso com a mulherada, principalmente as mães. E você consegue ver que são sandálias muito confortáveis, gente, bem levinhas. E é claro que você que quer dar um presente maravilhoso e saber que sua mãe realmente vai gostar, é só vir aqui na Capricho, que além de sandálias, tem um setor de confecção. E é claro, contando sempre com as meninas aqui que atendem vocês da melhor forma possível. E agora, eu que não sou boba nem nada, já vou fazer aqui a minha massagem, tá? Tchau pra você aí de casa, ó. E vem aqui pra fazer a massagem de vocês também, tá bom? Gente, eu já tô aqui, né, fazendo a minha massagem e olha, eu tava precisando, viu? Nunca tinha vivenciado essa experiência antes e aqui na Capricho, você assim como eu, que nunca teve essa experiência, vai poder ter pela primeira vez. Tchau, a gente tá esperando vocês, hein? Tchau, a gente tá esperando vocês, hein?